Senhoras e senhores... Senhoras e senhores... Então... Cresceu! Cresceu! Não é, não junta nada a convidar. Não é agora! Quando cá temos grandes figuras, fazemos sempre o teatra. Vamos ao teatra? Vamos ao teatra? A teatra... A menina contra cena ou fica de quarentena? Só se for a buscar os óculos. A MENSAGEM A MENSAGEM A MENSAGEM Vamos a dizer isto, pode-se pôr-de-pé, se faz favor. Isto! Vem, a Teresa. Com licença. É um cenário móvel. BUM! No SEMEG! BUM! Se os quer bem frios... Eu estou com uma tentação de montar este cavalo apetece. É, Paula Teresa. Estudamos de fazer um momento live, então. Não, 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 não. Então a gente ajuda. Ai, tem um... Então a gente ajuda. Quer montar do xoxó? Esquecemos isto! É um momento! Espera lá! Chega ao xoxó, Alfredo! Que eu conto assim daqui a falar. Xoxó! Sabes como é que se ajuda uma senhora a matar? Sim, claro. Vamos ao xoxó. Então vá. Só dá três lá para o xoxó. Para a Dona Teresa não caia do xoxó. Vai! Ei! Para cá! Ei! Já está! Olha lá! Vem cá, velho! Agora faço a teatra montada no xoxó. Pronto. José Pedro, não vês nada, a sério? Não vê nada? Sem os óculos. Quero uns óculos quaisquer. Está naquela idade em que qualquer óculos chega. Não, não. A senhora vem bem longe. Pronto. Veja lá isto. Vamos a isto. Ah, mas bem. Obrigada. Vamos a isto. A cena abre num programa de televisão late night. O apresentador que já devia estar na cama a estas horas entrevista a Teresa Guilherme e Manel Marques. Então, como é que se conheceram e decidiram fazer esta peça juntos, Teresa? Manuel como Teresa. Ah, boa. Imitando a Teresa. Tens que imitar. Sabe que eu, Teresa Guilherme, gosto sempre de dar umas oportunidades aos meus mais novos. Teresa Guilherme, responde com o Manel. Ah, sim. O Manuel Marques sentia que estava na altura de fazer uma coisa, não sei para o quê, que não envolvesse o António Machado e assim os seus que ele está sempre a fazer ficam meio cansativos assim, ficam assim ao fim dos anos. Como é que é trabalhar com o Manel, Teresa? Manel como Teresa? É verdadeiramente incrível. Nunca par de rir. Sabe que ele é muito... Ah, não. Sabe que ele é muito bom nas imitações. Quando ele imita, por exemplo, a Kátia da Casa dos Segredos. Ah, sim, isso é verdade. Parece que ela está ali, ao pé de mim. Quero ver. Manel, diga qualquer coisa como Kátia. A Kátia Palhinha não foi aquela rapariga que tinha muitas palhinhas na boca ao mesmo tempo. Pazes em simultâneo? Não. Não. Não, não, não. Isto é má língua. Estou a confundir. Estou a confundir. Estou a confundir. Estou a confundir. Está à frente. Manel, vê. É como se estivesse aqui. Agora, como Manel. Não, não. Sempre como eu. Eu vou levar o Chapadão na próxima. Vai ser o Chapadão-Torre porfano. Ah, eu estou a confundir. Como é que se chama ele? Ele é... Não, este é o Manel. É a mula da cooperativa. É justamente. A nossa mula. A mula da cooperativa. Muito bem. Anda aqui. Estás aqui. Ah, estou aqui. Eu peço desculpa, mas acho que não devíamos estar aqui a fazer esta espécie... É como se estivesse aqui ao pé de nós. É como se estivesse aqui ao pé de nós. Ah, eu peço desculpa, mas acho que não devíamos estar aqui a fazer... Esta espécie de discos pedidos com as imitações do Manel. Ah, eu não me importo. No fundo, esta tem sido um bocado a história da minha carreira. E agora tenho um concurso, mas nem o estúdio... Ah, eu lembro, eu lembro. Tenho. Nem os estúdios ditos me arranjaram. Tenho de ser um entertainer de rua. Sim, o Manel é um verdadeiro homem-estátua da televisão. Mas também, nem toda a gente tem o talento para conseguir manter uma conversa com o Manel. Um objeto inanimado. Como a Cristiana da casa dos gredos. Oh Cris, oh Cris, desculpa. Oh Cris... Oh Cris, desculpa. Oh Cris, desculpa, Cris... Eu agora fui aqui... Estás aqui, olha Cris. Zé Pedro... Olha, parece-me, vendo-lhe assim de fora, que a vossa relação pertence... Dá um quixote. Tem, tem... Tem qualquer coisa, há aí uma agressividade latente, não há? Entre os dois. Sim. Ah... Não, está no texto. Ah, desculpa. Está no texto, Tereza. Ah, desculpa. Leia o que está no texto. E não caia do xoxo. Não, não, não. Não caia do xoxo. Não, qual que é? É só amizade entre nós. Quer vir? Manel, diga. Diga, é mais qualquer coisa. Como um qualquer dos seus bonecos. Oh filho, vá, diga-me qualquer coisa. Ensina-me, ensina-me. Uma salva de palmas, Tereza Guilherme, Manel Marques, a nossa Amazona televisiva. Vamos agora sair daqui, para ir para o lado de lá. Vamos sair do xoxo. É melhor. Vamos sair do xoxo. Vamos sair do xoxo. Vamos sair do xoxo. E porque estamos a falar de convidados... Obrigada, xoxo. Vamos arrumá-lo. Temos que arrumar o xoxo. Vamos arrumar o xoxo. Aplausos. 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 Aplausos.